Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos o primeiro Congresso Internacional de Espiritualidade e Mística que se realiza de 24 a 27 de Abril e que tem como objetivo dar notoriedade a místicos da Diocese de Braga. Destaque também para a reabilitação de casas e do centro interpretativo que até 2026 vão dar uma nova vida ao Sítio dos Galos. Destaque também para a reportagem sobre o grafite ser arte, ativismo ou vandalismo. E por último, Viana e Valença vão investir 17 milhões de euros em duas residências universitárias. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiocho Perto de Si ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia!